A gente acha que represas, rios não tem correnteza e estão errados. Isso aqui tem correnteza sim e dependendo da situação, do clima, a correnteza vai estar muito forte. E esse é um dos fatores que levam ao afogamento de pessoas leigas que não tem esse conhecimento. Acham que por ser uma água tranquilinha aqui, às vezes rasa, pode estar com a sua família, seu familiar aqui, seu filho tranquilamente. Só que esse aqui é um lugar muito perigoso, assim como no mar, nós temos as correntezas, temos as ondulações. Aqui também tem suas peculiaridades e é muito perigoso. Isso aí pessoal, o tempo mudou, o que eu falei para vocês. Vou mostrar aqui como é que fica a situação da água. Eu nadei um pouco, olha a corrente. Correnteza e onda, o vento e o tempo ruim, gera isso aqui. Por isso é muito perigoso. Mais um e mais uma coisa aí para ficar alerta. Mudança de clima, ondulação e uma corrente. Isso aí, tamo junto. E aí, agora vem. Obrigado.